E está começando mais um diário de pelandute neste sol gostosinho, neste sol gostosinho E hoje teremos o que? Hoje teremos a apresentação dos verdadeiros protagonistas deste canal Que vocês vivem perguntando, mas quantos são? Quais são os nomes deles? Fala mais sobre a personalidade de cada um, isso mesmo, os gatetes dessa casa Então hoje eu vou fazer o guia definitivo de gatos que existe nessa casa Um por um, falando o nome, apelidos e a personalidade de cada um Então já dá um like aí pra engajar bem e não esquece de comentar quem você gosta mais Não, sacanagem, não pode fazer isso com os gatetes, sacanagem, gostar de todo mundo, tá bom? Que é pra engajar, lembra que a gente precisa engajar muito Esta é a Vitane, Vitane Aliás, não vamos começar pela mais fácil só porque tá na minha frente Vamos começar pela ordem, pela ordem de chegada Então vamos lá atrás de quem? A rainha, né, da porra toda Dona Chiara Oi amor Oi amor Essa é a Chiara, chegou primeiro dos 5 Ela tem 11 anos, chegou em casa em 2010 Então tem 11 anos A Chiara, quando ela veio, eu tinha dois outros gatos Que era o Kovu e a Rochelle A Rochelle na época fugiu e nunca mais voltou E o Kovu teve tipo um câncer generalizado E aí ficou só a Chiara Dá um beijinho aqui pra todo mundo ver que você me dá Beijo É isso? Dá um beijo Ela gosta muito assim de se misturar muito com os outros E ela gosta bastante de marcar território Então assim, ela pega alguns pra Cristo às vezes Ela dá uns tapas na cara Olha lá, por exemplo, ela não gosta de filmagem Ela vira as costas todas as vezes Ou quando eu vou tirar foto Ou quando eu vou filmar, ela vira as costas Por isso que a gente fala que ela é a rainha Porque ela é mais velha Tava aqui antes Manda em tudo Ela tem uma personalidade bem forte assim Né amor? E eu chamo ela de esse meu amor Esse meu amor Esse meu amor Esse meu amor Meu Deus, vai arrancar meu olho fora Então começamos por Chiara Que o nome também Oi Oi filho O nome veio do Rei Leão Pra quem pergunta Veio do Rei Leão 2 A segunda da nossa ordem É nada mais nada menos Vitane, 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 Vitane A Vitane, ela veio da Zona Norte De São Paulo Ela veio de Zona Norte Ela tava andando na rua Nunca saberemos se ela era de alguém Se ela estava abandonada Só sei que ela estava Os cachorros dessa... Olha, eles causam Só sei que ela tava andando Vitane, você pode ser um pouco mais educada aqui, a Chiara? Não, não é porque ela também é minha Eu foda-se A Vitane tava andando Olha os ciúmes Vitane estava andando nas ruas da Zona Norte E aí eu tinha amigos que moravam na Zona Norte na época Três E eles estavam andando na rua E a Vitane começou a seguir, 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 seguir eles o tempo todo Foi quando eles tiveram a brilhante ideia de me ligar Bacana Bacana Legal Não pula, Vitane Não pula, Vitane, Chiara Puta que me pariu Não, 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 não Vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Não, Chiara Peraí, gente Um pequeno desastre do meio do vídeo Mas a culpa foi minha Eu vi que ela tava se esfregando ali na parede O vazinho tava embaixo e devia ter tirado o vazinho O vacilo foi meu Pegar aqui vassoura e pá pra limpar ali, né? Pronto, estamos de volta e agora estou com o microfone pra eu poder filmar ele sem o áudio ficar um lixão Porque eu tô pelo celular, né? Então se eu viro a câmera, ele fica com a câmera, né? O áudio de lá, então fica ruimzão Continuando a história da Vitane, né? Vitane estava andando então nas ruas da Zona Norte e começou a seguir meus três amigos E eles pensaram o seguinte Vamos ligar para a Pelandute, porque não, não é mesmo? E aí eles falaram Ai, tem uma gata seguindo a gente Eu falei, gente, pelo amor de Deus Eu não sei se ela é de alguém, se ela for de alguém Meu, coitado desse dono, sabe? Aí eles, ai, mas se ela for de rua Eu falei, meu Deus, eu também não sei Se ela for de rua, e agora? Meu Deus, ela quer continuar estragando as coisas E aí eles começaram a mostrar que ela realmente estava seguindo ele, sabe? Aí eu falei, ai, gente, quer saber? Não é normal o gato ficar seguindo ninguém Geralmente os gatos não são de fazer isso, né? Aí eu senti que eu deveria pegar E aí eu falei, traz Ela vem, a Tani, Tani Na época, eu ainda deixava os gatos saírem A casa não era telado O que é muito errado isso, tá, gente? Tem que telar, tem que deixar eles em casa Pois a dona Vitane saiu Fez a sua zona, né? Foi lá no vizinho, no gado vizinho E fez o quê? Engravidou Engravidou, voltou pra casa com o bucho cheio Em Buxain E aí teve três filhos O Lion, a Sarabi, a Marie e a Meetings Na verdade foram quatro filhos, né? Mas eu vou chegar lá no quarto pra vocês entenderem o que aconteceu E aí, a Vitane, a personalidade dela é muito engraçada Porque claramente, ela se arrepende amargamente de ter tido filho Ela não tem paciência pros filhos dela, coitada A Sarabi, que é a mais carente, ela não tem paciência Ela tem meio que um tédio, assim, das pessoas e do mundo, assim, sabe? Tipo, ela tem preguiça Ela me segue o dia inteiro Onde eu vou, ela vai Ela realmente fica onde eu estiver Vocês podem perceber isso nas filmagens A Kiara é mais independente A Kiara já tem 11 anos Ela já foi muito, muito, muito grudada comigo A maioria da vida dela Nossa, a gente vivia o dia inteiro juntas Então a Kiara hoje tá mais sossegada Ai, eu vou dormir Quando ela tá afim, ela vem me ver e tal A Vitane, gente, é atrás de mim o dia inteiro A gente estima que a Vitane deve ter uns 6 anos Ela deve ter chego aqui, uns 6, 7 anos Ela chegou aqui com uns 2 anos O veterinário falou que deve ter sido isso, mais ou menos Pela arcada dentária E aí, a gente acredita que ela deve ter por aí, de idade E aí já passou, as crianças já tem 5 anos, né? Então, deve ter uns 7 anos E ela ainda é grudada, é muito grudada comigo Inclusive, fica muito puta quando tá comigo E os filhos vêm atrás Ela fica bem brava Bufa, rosna Não gosta mesmo Né, Tani Tani? Não achou Agora vamos... Ah, é, os apelidos, né? Os apelidos, ela chama Vitane Então, chamam ela de Tani 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 Navitane Tani 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 Enfim, o surto ele vai mudando conforme cada gato Continuando a nossa saga Vamos à primeira filha nascida Que foi quem? A Salabin 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 nasceu Foi a primeira a nascer, gente E a Salabin Acredito que por ser a primeira É a mais carente Eu não tô conseguindo fazer carinha Porque olha como eu tô Tô aqui com a mão aqui Segurando o celular pra filmar a Sarabin A Salabin Chama Sarabin Que é também por conta do Rei Leão Ah é, eu preciso falar isso da Vitane A Vitane chama Vitane também por conta do Rei Leão Sarabin também, né? Então a Salabin Que tá aqui descansando, tomando solzinho Inclusive a Chiara tá ali também tomando solzinho Nossa amor, que delícia Vai virar sopa de Chiara A Sarabin dos filhos é a mais carente assim De tudo Ela é carente da mãe Ela é carente Ela é que lambe, lambe, lambe Até que a gente fala Lambe, lambe e celiabinho Que ela é que lambe Você faz carinho Não, lambe Quer ver? Vou até mostrar pra vocês Faz carinho Ela vai lamber Peraí, deixa eu conseguir Lambe, lambe e celiabinho Lambe, lambe e celiabinho Ó É na hora Ela é a mais carente Mas ao mesmo tempo também Ela é a mais arisca Então tem que ter um pouquinho mais de cuidado Assim pra falar com ela Pra mexer com ela Ainda mais gente que vem aqui nova Ela é a mais apegada mãe também Mais apegada Vitane Ela é bem de boa Não trata com ninguém Só as vezes trata um pouco a Chiara Porque a Chiara é foda Chiara é foda E os apelidos é Salabin 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 Bim, bim Outro filho que temos Só que agora eu não lembro mais a ordem Eu sei que ela nasceu primeiro Porque ela nasceu enquanto eu estava dormindo E a Vitane pariu Debaixo do meu edredom Eu demorei um pouco Enfim A Sarabin quase que morre Porque eu estava dormindo A Vitane parindo debaixo do edredom A Sarabin parecia um ratinho Enfim Mas deu tudo certo Está aqui linda e maravilhosa Temos aqui o Lion Blue Mais conhecido como Idoído Gente, o Lion quando ele nasceu Eu falei Gente, eu acho que esse gato tem algum problema Porque ele não miava muito bem Ele miava tipo Hoje a gente vê que ele realmente Ele deve ter algum problema De quando é Ido Ele é meio lerdinho Ele é mesmo Ele faz assim Aí ele viaja E aí por ele ser o mais nenenzão Que ele é o maior de todos Não sei nem como isso aqui saiu da Vitane Ele é o maior de todos E é o mais carinhoso Ele acha que ele é um neném Aí, sabe? Ele acha Ele vem, se joga no nosso colo Faz pãozinho Ele é o mais assim Sossegado de todos Que a Sarabin ela é carinhosa Mas ela é meio arisca O Lion Nossa, gente O Lion tá tudo ótimo, sabe? E o Lion É o mais nenenzão É o que tem o temperamento De mais de bebê Assim Até hoje ele me é Meio assim, sabe? Doído E eu claramente O meu surto vai piorando Porque o nome dele é Lion Blue Aí a gente começou a chamar ele De filho goido Porque ele é o mais neném, né? Então como ele é um eterno neném A gente chama ele de filho Filho goido Porque ele é gordinho Tô vendo? É gordinho Espreguiça Olha, espreguiça Chamando ele de filho goido Filho, filho Filho, filho Filho, filho Aí de filho goido Foi pra Idoído Então o apelido dele hoje é Idoído Ô, Ido E ele sabe que ele é o Idoído Ele sabe que ele é o filho gordo E ele sabe que ele é um Lion Blue Que eles são muitos Ih, ele quer brincar Você quer brincar? Você quer brincar? Não, gente Muitoso Não tem medo Pode vir um cachorro Ele vem encherar Ele quer fazer amizade Com os Golden Na verdade o sonho dele Era conviver com os Golden Não sei porquê Mas acho que Acho que ele é um Golden Só que gato, né? E o Golden é tipo um Lion Só que cachorro Né, Ido? E agora Vamos para a penúltima filha Que é a Mariezinha A Marie de todas É a mais medrosa Agora eu preciso caçar Onde ela tá Por ela ser a mais medrosa Ela tende a ficar escondida Durante o dia E assim Ela é medrosa com tudo Se ela escutar um barulho diferente Ela já olha Já fica com aqueles olhos arregalados Ela tem medo da Chiara Porque a Chiara causa com ela A gente tem que ficar separando o tempo todo E a Chiara sabe Que ela tem medo Então a Chiara causa com ela Geralmente ela dorme Na cadeira aqui debaixo da sala A Mariezinha Ela é bem carinhosa Ela é a queiminha mais fininho Mas ela tem esse jeito dela Bem assustado Ela morre de medo de chuva Por exemplo Mariezinha Vem cá Vem cá Mariezinha Vem meu amorzinho Mariezinha Oi Mariezinha Meu amorzinho Mariezinha Ela é bem carinhosa também Mas ela é bem assustada E aí isso faz com que Ela não consiga relaxar muito Sabe? Então é difícil você pegar ela no colo Porque ela fica meio com medo Ó lá vem a Chiara Pode ver que todo mundo que eu mexo A Chiara vem Ela morre de medo da Chiara inclusive É que aqui ela tá comigo agora ó Mas ela já vai Vai deitar a Mariezinha Ela tende a ficar mais sozinha Durante o dia Mas a gente tá sempre vindo aqui pegar ela Pra ver se ela acostuma Se ela relaxa um pouquinho Se tem chuva Ela morre de medo Ela se esconde E o apelido dela é Mariezinha E aí quando eu vou falar com ela Eu falo Ah Mariezinha Porque ela é assustada né Como ela é assustada Tem a cara assim Quando eu olho ela faço Ah Mariezinha E ela já sabe né Ah Mariezinha Mariezinha Ah Mariezinha A Marie O Lion E a Sarabe Eles tem acho que 5 anos Cada um Por aí entre 5 ou 4 Olha o momento de tensão Aqui ó Momento de tensão Marie ela não tá fazendo nada Tá? Relaxa também Você Chiara Você eu sei muito bem A sua cabecinha Tá? Você finge que não Mas eu sei Tadinha De colocar você no seu buraquinho Mariezinha E ó Onde eu vou Vitane Está atrás Sempre O Ido desceu Porque ele é curioso E a Chiara também tá curiosa Vendo o que eu tô fazendo A quarta filha da Vitane É a Meetings Ela é tipo o Lion Tem o tamanho do Lion Mais ou menos A mesma pelagem De pelo longo Mas ela tem as cores da Vitane Preto e branco O meu irmão não mora aqui né Pra quem não sabe Eu moro com meus pais e tal E um dos meus irmãos Não moram aqui A Meetings Fica com ele E a namorada dele O Renato e a Ellie Então eles acabaram Ficando com a Meetings Eles moram em outro lugar Então aqui em casa São os cinco Chiara, Vitane, Sarabe Lion Blue e Marie Então eles são os cinco Com as cinco personalidades Os cinco apelidos E agora acho que vai ser Melhor pra vocês entenderem Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigada Que a gente ficou até o final Um beijo E até o próximo Tchau Tchau